Já pensou em embutir iluminação no solo? Vamos falar sobre isso? Desta vez eu trago algo diferente. Uma nova linha de produtos que costuma ser muito popular em ambientes comerciais, como lojas, áreas de festas e edifícios. As luminárias de solo. As luminárias de solo estão disponíveis em dois modelos, de 2 watts ou de 5 watts. Ambas disponíveis nas cores preto fosco ou aço escovado. A cor da luz é de tonalidade amarela, para dar aquele toque aconchegante e especial. Além disso, todas elas são bivolt. Ou seja, você não precisa se preocupar com a tensão da rede. A proteção do produto é IP67. Isso é, protege totalmente contra pó e imersões na água com até 1 metro de profundidade. Sempre bom lembrar que para a proteção ser efetiva, a luminária precisa estar isolada adequadamente. Tá bom? Com alto padrão de qualidade, seu corpo possui um belíssimo acabamento em aço e a lente em policarbonato. Outra vantagem incrível! Todas as luminárias acompanham luvas de fixação como esta aqui. Elas facilitam a instalação do produto no solo e protegem a luminária. Você pode usá-las em locais de circulação como jardins, corredores, escadarias, varandas, halls de entrada e onde mais sua imaginação permitir. Anote esta dica! Para instalação em jardins ou gramados, use o conduíte em plástico até o ponto de energia para não haver corrosão no fio, evitando o contato do mesmo diretamente no solo. Luminária de solo elegance. Seu caminho iluminado. Você arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante! Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.